Olá, meu povo bom e amigo do canal Antigas Imagens Antigas. Vamos recordar as fantásticas capas das revistas Zé Carioca. Essa revista fantástica, né? Engraçadíssima. Vamos recordar, gente? Esperamos que os amigos gostem dessa recordação de nossa infância. Vamos voltar um pouco tempo, né? Voltar à nossa infância, à nossa juventude, à nossa adolescência, né? Uma recordação bastante interessante. E desde já, gente, eu já peço o seu like e sua inscrição. Muito obrigado, que não você esquece, tá bom? Muito obrigado, te agradeço. A gente precisa muito desse apoio de cada um dos amigos. Vamos conhecer um pouquinho quem foi, né? Quem é essa revista Zé Carioca, perfeito? As revistas Zé Carioca são uma parte icônica da cultura brasileira, especialmente coincididas pelo seu personagem principal, Zé Carioca. Uma criação da Disney. Aqui está um breve histórico dessas revistas. Na década de 1940, Zé Carioca fez sua primeira aparição nas telas em 1942, no filme Alô, Amigos, da Disney, no qual ele interagia com personagens como Pato Donald e Pateta. O sucesso do personagem no Brasil levou à criação das revistas em quadrinho, estilo e temática. As revistas Zé Carioca apresentavam histórias em quadrinhos protagonizadas pelo próprio Zé Carioca, muitas vezes em situações cômicas e pitorescas ambientadas na cidade do Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil. Popularidade. As revistas Zé Carioca tornaram-se populares entre o público brasileiro, especialmente entre as décadas de 1940 e 1980. O personagem e suas histórias cativaram leitores de todas as idades, tornando um ícone da cultura popular brasileira. Contribuições culturais. Além de entreter os eleitores, a revista Carioca desempenharam um papel importante na divulgação e preservação da cultura brasileira. Por meio das histórias em quadrinhos, os eleitores puderam aprender sobre história, geografia, música, dança e outras tradições do Brasil. E também, né? E no mundo, né? Ao longo dos anos, a revista Zé Carioca continuará a ser publicada, embora tenham passado por altos e baixos em termos de popularidade e circulação. No entanto, o personagem Zé Carioca permanece como um símbolo duradouro, e aí vamos ver as capas, gente? Acho que é importante a gente rever as capas, né? É por isso que a gente está aqui. Mas foi importante a gente fazer esse histórico, né? São capas belíssimas e engraçadíssimas. E é uma coisa que é interessante nas revistas em quadrinhos, né? Elas contam uma pequena historieta, né? Que muitas vezes não tem nem nada a ver com o que está internamente na revista, mas já contam uma pequena história. É fantástica essa imagem. E os desenhos do Zé Carioca são lindíssimos. Com todos os desenhos do Walt Disney, né? Mas duas capas belíssimas, maravilhosas, lindíssimas. Outras duas capas, né? Fantásticas capas, né? Das revistas Zé Carioca. Um desenho lindíssimo desse papacainho, né? Criado por Walt Disney, né? Agradecemos seu like, sua inscrição. Fica daqui um beijo no coração de cada um dos amigos. Recordamos antigas capas das revistas Zé Carioca. Espero que vocês tenham gostado dessa recordação. Muito, muito obrigado.